Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, virginianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal. É muito importante também a sua interação, curtindo, comentando, porque quanto mais esse vídeo for curtido, mais cedo o seu próximo vídeo será publicado na semana que vem. Então não esquece aí de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda também no crescimento aqui do canal e na recomendação desse vídeo para outros usuários aqui do YouTube. Não esquece de ativar lá embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e de correr lá no nosso Instagram, arroba irradiar-se e arroba o Ohan. Combinado, virgem? E vamos ver aqui... Ai, gente, desculpa, porque... Eu falei combinado, virgem, fui pegar o oráculo. E aí o que está escrito aqui? Nananina, não. Ai, eu falei combinado, virgem, a resposta é nananina, não. Ai, não aguentei, gente. Esses oráculos me pregam cada peça, vocês não imaginam. Ai, ai. Só de olhar para eles, eles já falam comigo. É impressionante. Vamos lá, mas vamos ver... Combinado sim, viu, virgem? Vamos ver qual é a sua mensagem para essa semana. Ai, ai. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de virgem. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de virgem. Dona desalinhada. Opa! Falou em desalinho, virgem surta, hein? Se segura, virgem. Dona desalinhada. A vida é bagunçada. Vá fundo. Eita, glória. Tinha que cair essa carta logo para virgem, gente. Logo para os virginianos. A vida é bagunçada, virgem. Vá fundo. Sua vida virou um caos. Você não consegue se reerguer. Não tente. Você está sob a aura da dona desalinhada por um bom tempo. Não se desespere. A resposta para a sua próxima grande decisão na vida está aí, no meio da bagunça. Então não tenha medo de colocar as mãos na massa. Você está procurando ouro. Não desista até encontrar. Mesmo se sentindo sobrecarregado ou magoado com tudo isso, continue seguindo em frente. Um passo de cada vez. Essa é a aventura da vida. Coragem e ação serão recompensadas. Então nós temos aqui um momento de turbulência. Essa carta vem falando sobre um momento de turbulência na vida de virgem. Mas ela traz uma promessa. Você vai encontrar ouro. Você vai encontrar um trunfo. Há aí nos próximos dias, nas próximas semanas, uma grande decisão que você vai tomar na sua vida. E que será o primeiro passo do redirecionamento da sua história. Não adianta nadar contra a correnteza. Não adianta lutar contra determinadas situações. Porque a gente se desgasta e desgasta e desgasta e não sai do lugar. Então a dona desalinhada, virgem, ela me fala sobre qualquer tipo de confusão emocional, financeira, familiar. Profissional, de repente, para alguns de vocês. E que pode estar despertando em você esse cansaço. Mas sobretudo, esse desconforto e essa ansiedade de querer resolver tudo de uma hora para outra. É como se, de repente, a minha vida estava indo por um caminho. E, de repente, eu não sei mais para onde levar a minha vida. Eu não sei mais como desenvolver os meus caminhos. Eu não sei mais como conduzir. Eu não sei mais o que fazer. Como se, de repente, tudo perdesse o sentido. Ou tudo se transforma. Alguns podem estar querendo desistir de uma faculdade. Podem ter saído de uma empresa, de um relacionamento. Enfim. É como se o chão de virgem tivesse sido tirado. Porque você foi feito para voar, né, virgem? Mas até eu entender que tudo isso está acontecendo... Até eu entender e aceitar que tudo isso está acontecendo para algo muito maior que eu ainda não consigo ver. É um processo. Mas, assim... As catarses são necessárias Para que a gente rompa mecanismos, padrões, relações, hábitos, versões nossas... Que estão limitando quem a gente pode se tornar. Ou onde a gente pode chegar. Ou o que a gente pode fazer. Então, virgem, muitos de vocês estão passando aí por esse momento catártico. Por esse momento onde parece que você não vai conseguir sair disso. Pode ser um momento bastante desesperador, angustiante. Mas você tem uma promessa nessa leitura. Você recebe uma promessa de Deus nessa leitura. De que no meio desse caos, você encontrará ouro. Então, quando tudo parece sem solução, você encontra a sua resposta divina. Quando tudo parece perdido e sem salvação, Deus vem e faz tudo novo. Coragem e ação serão recompensadas. A sua recompensa está sendo trazida pelos anjos. Então, aguente firme, virgem. Não lute contra tudo isso que está te acontecendo. Respira fundo. Aceite o que você não pode controlar. E confia. Tem uma frase que eu já vi algumas vezes pelas redes sociais. Que diz assim, nem sempre a gente precisa de um plano. Às vezes a gente só precisa confiar na força da vida de conduzir tudo. Então, de repente, você esteja nesse momento, virgem. O que você precisa agora não é de um plano. É de aceitar o momento que você está. De entender o momento que você está. De olhar para o momento que você está. E de confiar no poder do tempo. Continue fazendo, claro, o que está ao seu alcance. Mas sem se pressionar tanto. Está certo? O que mais para o signo de virgem? O que mais para o signo de virgem? Opa! Caiu no chão, hein? Dois de copas. Uma conversa pode transformar tudo. Uma proposta pode transformar tudo. O dois de copas sempre me mostra. Independente. Me veio uma outra energia aqui. Vocês viram que eu peguei o dois de copas no chão, né? E é como se essa conversa, essa pessoa te levantasse. Ela te tira dessa confusão. Então, é como se fosse um amigo espiritual. Mas é um amigo espiritual que se faz físico. Ele se transforma em uma pessoa fisicamente. E isso vem te tirar do chão. Isso vem te tirar dessa maré de desânimo. Dessa maré negativa. Dessa... Sabe? Falei? A espiritualidade. Um amigo espiritual. Mas é a espiritualidade que se faz física. Ou seja, é alguém que vem em mando. Em nome. Do seu mentor. Pra te levantar. E é quase algo, virgem, que bate na sua porta. Porque isso surge de onde você menos espera. Isso surge de forma despretensiosa. Mas é a espiritualidade construindo um novo caminho. Ela está preparando um novo caminho pra você caminhar, virgem. Olha só. A espiritualidade construindo um novo caminho. Que vai surgir a partir de um encontro. Que vai surgir a partir de uma conversa e de um encontro. Conseguem ver? Mais uma pra virgem, por favor. Quatro de espadas. Amo. Por quê? Porque esse quatro de espadas desse oráculo. Ele me mostra dois mentores. Agindo sobre duas pessoas. Olha só. Tá vendo que tem alguém aqui te ajudando? Mas são pessoas que estão trabalhando amando da espiritualidade. Olha aqui. São mentores que estão trabalhando pra que essas duas pessoas desenvolvam algo em comum. É uma parceria que surge aí. É uma conexão muito boa que surge aí pra você. É uma parceria de negócios. Você é convidado pra um projeto. E o ar de espadas, claro. Essa pessoa vem te trazer uma oportunidade. Olha aqui. Vem te trazer uma oportunidade. Te manda uma mensagem. A gente faz um convite. Ô, virgem. Você quer entrar comigo nessa questão? Nesse projeto profissional? Ou você quer sair comigo? Vamos começar aí a aprofundar a nossa relação. Mas perceba que aqui o que era sem vida fica pra trás. Porque também nesses blocos de gelo com a espada. Isso daqui representa a rigidez de pensamento, de ações. A limitação em geral. E aqui a possibilidade. Por quê? Porque são cartas em branco. Onde eu posso escrever tudo. São as peças de um novo quebra-cabeça que começam a ser reveladas. Alguns vão sonhar com sereias, viu? Alguns vão sonhar aí com sereias, com fadas. Alguns vão ter um sonho com o Iemanjá. No castelo de Iemanjá. Essa carta me traz um enigma, gente. Eu quero entrar dentro dessa carta. Vocês acreditam? A minha vontade é entrar dentro dessa carta. Nesse momento. Porque é como se fosse um enigma que eu preciso desvendar. É um mundo que eu preciso conhecer. Eu não sei o que é, mas eu preciso fazer. Sabe assim, a sensação que me vem? Eu não sei o que é. Mas eu sinto que eu preciso ir por aqui. Eu preciso mergulhar nisso. E essa pode ser a certeza que surge para a virgem. No meio do caos surge uma certeza. Eu não sei o que vai ser, mas eu preciso fazer isso. Mergulhar nisso. Alimentar isso. Investir nisso. E vai ser certo como eu tive a certeza aqui. É como se você não conseguisse nem olhar para o lado. É isso. Sabe? É algo que vai te magnetizar com tanta força. Que você não vai ter dúvida, virgem. Viu? O que mais para o signo de virgem? Três de espadas. A morte. O enforcado. Perceba, realmente É uma oportunidade que surge de onde você menos espera Você tá no meio dessa rigidez toda Lembra que eu falei aqui da rigidez que fica pra trás? Olha aqui, gente Olha como é forte A rigidez que fica pra trás Os blocos de gelo Você aqui congelado, descongelando São oráculos completamente diferentes E eles vieram nessa mesma pegada E a solução começa a sair Surgir E a oportunidade, a colheita, o nove de ouros Graças a Deus o sol volta a raiar na vida de virgem E finaliza esse processo de dor Que virgem vivenciou aí Esse processo catártico Que virgem vivenciou aí nos últimos dias É em virgem E aqui é muita fartura Perceba que a uva é o arquétipo da prosperidade Da fartura, da abundância A riqueza E a cor amarela é a cor do ouro Então realmente Uma luz vai brilhar aí pra você Uma luz vai brilhar e vai iluminar o seu caminho Virgem Olha aqui As de ouros com três de paus Vai, com certeza vai Lembra que eu falei, gente? Lembra que eu falei lá no início De você vai encontrar um ouro Olha aqui A moeda de ouro que você encontra E você segue o seu caminho O que mais pra virgem? O que mais pra virgem? Sete de ouros Oito de espadas Não, não, não Não, não, não Mais uma A sacerdotisa Cara Juro Dois de paus Não crie obstáculos Que você não tem Não crie obstáculos Que você não tem Tá Trabalhe a seu favor Virgem Não trabalhe contra você Trabalhe a seu favor Tá Então segue Mergulha de cabeça Nas orientações espirituais Que você vai receber Mergulha de cabeça Virgem Não 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 se engane Com a Matrix Não Não se deixe Intimidar Essa é a palavra Não se deixe Intimidar Pela Matrix A vida Às vezes Pode parecer Assustadora Mas você é Maior que ela Você é Maior do que Isso tudo Aqui Físico Então Não se sinta Incapaz Perceba Você sai De oito de espadas E vai pra uma Sacerdotisa Não se sinta Incapaz Não se sinta Incapaz Não se sinta Incapaz Certo Virgem Essa é a mensagem Pra vocês Um grande beijo E nos vemos Na próxima leitura Tchauzinho E até lá